Tem cara com o coração dos outros. Zumeira, coitada, chora o dia inteiro. Ela tem razão. Ela enganou por tanto tempo. Ah, isso é brincadeira. Imagina, Geraldo. Ele não vai deixar a Zumeira pra uma moça de circo? Não tem condição. Ah, mas o coração tem razões que a própria razão desconhece. Hum, está lendo ao maná que é... Entra, por favor. A casa é sua. Opa! Ah, sua casa não é bolinho. Vocês acertaram na loteria esportiva. Mano, você não morre tão cedo. Acabamos de falar em você. Esta é minha irmã, Bárbara. Muito prazer. Boa noite. Eu lembro sempre da senhora no dia de trovoada. Ué, por quê? Hã? Por quê? Santa Bárbara. Ah, este é Rodolfo, seu noivo. Ah, muito prazer. Muito prazer. Bem, sabe que a senhora não é de jogar fora, não. Obrigada. Bonita, moça. Ué, esqueceu da saia, mulher? Não, é assim mesmo. É mini saia. Engraçado. Você sabe que eu estou estranhando, porque agora está usando cada coisa, né? Homem. Homem, usar camisa de babadinho. Antigamente não tinha isso, não. Não, é? Não. Mulher. Mulher de calça. Antigamente mulher não usava calça, não. Agora eu estou vendo mulher de calça até na missa. Todo dia eu fui e estava uma com a calça até no pé. Isso quer dizer aquelas pantalonas, né? Não, eu acho que a mulher não estava na lona, porque a calça chegava até no pé, né? Se ela estivesse na lona, ela fazia mais curta. Não, o pantalon é o modelo da calça. Ah, sei. Senhor. Vocês namoram cedo, né? Não, hoje que ele vem mais cedo. Namorar, eu acho bom namorar. Mas sabe que jeito que eu namorava? Não. De noite. Ah, mas eu sempre venho à noite. É. É bom porque tem mais vagalume, né? Tem a lua, tudo. Você vem de noite, mas ajudar o pai dele a pagar a conta da lua, isso não ajuda, né? Se importa que eu também não tenho nada com isso, mas... Mas vamos sentar. É, pois não. Dá licença, sim. Pois não, vai. Ai, ai. Ah, se pensar novo é esquisito, né? Ah, mas você não sabe que bicho deu ontem? Não, eu não jogo no bicho, não. Não. Porque o senhor joga, é? Não. Eu principiei a acompanhar a cabra. Afinal, quer dizer, eu estou perseguindo a cabra já faz uns 15 dias, mas não há meio dela dar. É. Dá o cachorro, dá o carneiro e a cabra no meio não sai. É, você sabe que o jogo é muito ingrato, né? É, isso é verdade. É. Quem é aquela, sua avó, hein? Não, é mamãe. Bom dia. Bom dia, não. Esse é o senhor Betão, é o pai de Cláudio. É mamãe? Prazer em conhecê-lo. Assim seja. Papai? Muito prazer. Também. Bem, vamos sentar, né? Tenha bondade. É uma grande satisfação. Nem passei por lá. Você sabe, não é um ano de trem? Agora tem o carro propso. O senhor está fazendo uma pequena confusão. Papai quis dizer que é uma satisfação conhecê-lo. Você sabe que eu, desde que fiquei doendo esse ouvido aqui, não sei, não escuto quase nada aqui. Vamos trocar de lugar? Porque desse lado eu escuto bem. Ainda é bom que eu estou com essa cárcia do centro e levanto. Você sabe quantas vezes o cachorro vira a roda pra deitar? Não, não sei. Quantas ele quiser. Mas, como é o nome da senhora mesmo, dona Coisa? Neuza de Castro, Pereira de Souza Lima e Silva. Hoje é bem mais comprido que Pindamonhangabá, né? O que é? Falei besteira? Casa bonita, hein? O que vocês, rico, mais preferem? Casa bonita ou barriga cheia? Geralmente, quem tem uma casa bonita não tem um estômago vazio. Como você está enganado. Olha aqui, velho. Eu passei fome 15 dias pra comprar o meu forte. Agora já estou mais aliviado. Graças a Deus, agora tenho até chofé particular. Chama Bob's. Vocês não estão sentindo um cheirinho esquisito aqui? Eu não fui, não. Puxa, mano. O teu sogro é bem simpático, não? Sogro, não. Vai ser. Nós estamos começando a negociar agora. Hum, é tão fedor, desgraçado aqui. Há muitos anos que o senhor trabalha no circo? Eu sempre fui de circo. Eu nasci lá, né? Hum, é tão cheiro ruim aqui, meu Deus. Dona, estou cismado com o seu sapato. Dá uma olhada aí, pelo amor de Deus. Ei, senhor, me dá licença, eu preciso sair. Ah, então foi você, hein? Dá uma olhada na sua botina aí. Não precisa ir lá pra fora, não. A gente, isso aí é coisa que acontece. Vocês queriam falar comigo aí? Mas é claro que nós queremos, papai. Então vamos, vamos direto ao assunto. Deixe que eu falo. A sua filha também trabalha em circo, não é? Trabalha. O meu filho não sabe fazer nada nessa vida. A incompatibilidade de gênios seria inevitável. Mamãe, o futuro ninguém pode adivinhar. Não, dona. Vão se dar bem, sim, porque a minha filha gosta muito dele. Ele também me agrada muito. E, psicologicamente falando, o que interessa em tudo isso é o amor, não é, doutor? O importante é saber se eles realmente se amam. Ora, se eu não o amasse, eu não me casaria. Veja bem, meu filho. Essa gente de circo é diferente. Pera lá. Diferente por quê? Não tem diferença nenhuma, dona. O mundo é um grande circo. E tá cheio de comédia, de drama, de tragédia. E muito palhaço trabalhando de graça, viu? Bem, mamãe, o senhor Bertão veio aqui apenas para acertarmos os detalhes do casamento. Agora, se devo ou não casar com Cláudia, eu acho que isso compete a mim. Ué. Está bem, meu filho. Mas se já estava tudo decidido, não precisava ter nos consultado. Ô, ô, grossura. É desse jeito que a senhora fala? Nós viemos aqui com educação para acertar esse negócio. A senhora fica dando coisa e vai levar coisa também. O senhor desculpe, mas ela mesmo deixa a gente nervoso. Bem, da nossa parte não há objeção nenhuma. Pelo contrário, desejamos que eles sejam felizes. Mas como, Henrique? Isso não é assunto que se decida assim com tanta rapidez. Afinal de contas, Geraldo é filho de família. É, e a minha filha é filha de chacabeira. Mamãe, não adianta a senhora ficar assim. Geraldo vai casar. Se ele vai ser feliz ou infeliz, o problema é dele. E a senhora tem que aceitar. Escuta, não cortando o que vocês estão falando, onde é que é o escritório de vocês? Escritório? O coisa aí de vocês. Ah, meu Deus do céu, o banheiro, onde é o banheiro? Ah, eu acompanho a senhora também. Não, não precisa acompanhar, fala onde é que eu vou, onde é que é. É aqui à direita. Não precisa falar harto. Que vergonha, meu Deus, que vergonha. A gente cria um filho com tanto carinho, pra depois vê-lo casado com uma criatura de circo. Vê se você ainda pode impedir isso, Henrique. Faça alguma coisa. Nós já fizemos tudo que era possível. De agora em diante, o problema é unicamente dele. Papai, mamãe. Depois eu falo com vocês. Certo? Bom, eu vou embora, então. Dona, como é seu nome? Meu, senhora. Desculpa eu esquecer, porque é cumprido pra burra, né? Posso ver. Sim, senhora. Tem a volta, hein? Só desculpa o que eu falei, porque a senhora também disse o que quis, escutou o que não quis, né? Chumbo trocado não dói. Até logo. Gostei do seu, você é pra frente. Você vai ficar aqui ou vai sair? Não, não, eu vou acompanhar o senhor até a próxima. Mas sua mãe é bem quadrada, hein? E foi ela que pisou, porque ela não quis mostrar o pé. Não, não. Tá bom, então, até logo. Até logo, hein? Apareça lá. Tá, tá, apareço, sim. Tá, tá. Aparece. O que é isso?